Tem quatro processos, 48.521, 86, 2014, 31. Reajuste da Farnal de 2014, da Electro, Eletricidade e Serviços S.A. A partir de 27 de agosto de 2014. Diretor, relator, Dr. Reive Barros. A Electro, sediada na cidade de Campinas, em São Paulo, atende cerca de 2,4 milhões de unidades consumidoras com faturamento anual aproximado da ordem de 3,7 bilhões. No processo de reajuste tarifário anual de 2013, as tarifas da Electro foram, em média, reajustadas em 6,97%, sendo 8,68% referente ao cláuco econômico e menos 1,71% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na resolução homologatória 1591-2013. Em 30 de agosto de 2013, a Electro interpôs pedido de reconsideração contra o resultado do reajuste tarifário anual de 2013, o qual foi devidamente analisado pela CRE, através da nota técnica 265, em 7 de agosto de 2014, e deliberado pela diretoria. O pedido de reconsideração foi parcialmente acatado e a referência à decisão está incorporada no resultado deste reajuste. Em 25 de julho de 2014, a distribuidora, por meio da carta retificada posteriormente em 7 de agosto de 2014, encaminhou o anel seu cálculo de reajuste tarifário anual de 38,05%, sendo 27,02% relativo ao cálculo econômico e 11,03% referente aos componentes financeiros. Cabe ressaltar que a empresa utilizou variações projetadas do IPCA e GPM em seus cálculos. Em 5 de maio de 2014, o processo foi realmente distribuído e, em 12 de agosto de 2014, a SRE consolidou a proposta do reajuste tarifário de 2014 da Eletron por meio da nota técnica 266-2014, é o relatório. A procuradora já se manifestou, então vamos de imediato para a fundamentação. Na proposta da SRE, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária a partir de 27 de agosto de 2014, ilustrado na tabela 1, é de 37,78%, dos quais 26,45% correspondem ao cálculo econômico e 8,73% aos componentes financeiros a ser considerados nos próximos 12 meses e 2,59% de efeito da retirada de efeito financeiro negativo do processo tarifário anterior. Vale estraer que os componentes financeiros considerados em determinado cálculo tarifário permanecem nas tarifas pelo período de um ano, portanto, a cada processo de reajuste ocorre a saída de um conjunto de componentes financeiros e a entrada de outro conjunto com valores diferentes. Nesse sentido, o reajuste tarifário de 2014 foi adicionado aos componentes financeiros de 2013, o que corresponde ao valor de 2,59%. Na tabela 1, nós apresentamos o efeito médio a ser percebido pelo consumidor. No consumidor de alta tensão, corresponde à variação tarifária de 40,79%, enquanto que o de baixa tensão de 35,97%, dando efeito tarifário médio de 37,78%. A tabela 2 apresenta os índices de custos que conduziram ao referido efeito médio com a respectiva variação entre o IRT 2013 e o atual reajuste. A participação percentual dos índices de custos das parcelas A e B, a distribuição da receita para cobrir os custos das parcelas A e B, e a contribuição de cada componente financeiro. Então, na tabela 2, nós temos os encargos setoriais, há uma variação em relação ao ano anterior de 22,5%. Isso tem um impacto no reajuste de 1,63%. O custo com transporte de 33,01%, mas o impacto baixo de 2,08%. E o grande impacto foi a variação da compra de energia, que corresponde a 43,37%. Isso representa um reajuste na participação no IRT de 21,78%. Ou seja, já parte com 21,78%. O total da parcela A dá 25,05%. E a parcela B contribuiu com 2,63% em relação ao ano anterior. Isso tem uma participação de 0,95% no reajuste, que dá um total de 26,45% quando somamos a parcela A com a parcela B. Em relação ao componente financeiro, você vê a total de 6,87%. Dá um total de componente financeiro de 8,73% e um efeito de retirada de 2,59%. Isso dá um reajuste médio a ser percebido pelos consumidores na ordem de 37,78%. A tabela 2 apresenta as variações dos componentes econômicos e financeiros da tarifa da elétrica. Dentro dos componentes financeiros, são indicadas as variações de diversos componentes da parcela A e da tarifa, quais sejam encargos setoriais, custos contra o transporte de energia e com a compra de energia. Observe que a variação da compra de energia foi de 43,37%. A variação da parcela A, por sua vez, foi de 39,97%. Nesse ponto, importa esclarecer que a variação da parcela A não é constituída exclusivamente pela compra de energia. Ela é formada pela soma ponderada das variações dos encargos e do custo contra o transporte e do custo com compra de energia propriamente dito. Passo direto para o item 14, que eu já li esse anterior. A proposta da variação da parcela A é oportuno destacar os custos com compra de energia que impactaram 21,78% no IRT e comprometem cerca de 56,95% da receita requerida da concessionária. A tabela 3 a seguir apresenta a variação da compra de energia entre o IRT 2013 e o atual reajuste. Então, na tabela 3, que consiste na variação da compra de energia por tipo de contrato, nós percebemos no contrato por disponibilidade uma variação relativamente grande entre o processo anterior e o processo atual e também um impacto considerável quando analisamos o custo unitário. No processo anterior, R$ 98,91 por megawatt hora e no processo atual, R$ 431,09 está uma variação total de R$ 335,9% de valor considerado significativo em relação ao anterior. No existente, tem uma variação também considerável de 32,01%. Quando comparamos o custo unitário entre o processo anterior e o processo atual, nós temos uma variação de preço da ordem de 84,2%. A nova e a alternativa CCR por disponibilidade, o impacto é menor porque a variação foi negativa. Apesar do valor entre o processo anterior e o custo, o processo anterior e o atual ser relativamente grande, mas o impacto foi menor devido ao montante de energia. Na nova alternativa também houve um impacto muito grande, portanto, o item de montante de energia, variação e custo foi uma elevação considerável, no caso específico da eletro, que isso leva a uma variação total de 42,31%. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM de 5,32%, subtraída do fator X de 2,69%, referente ao período de agosto de 2003 a julho de 2014. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 0,91% da composição DRT da concessionária. O fator X, acima mencionado, advém do resultado da última realização tarifária da eletro, por meio da resolução 1.00322, de 2012, onde foram estabelecidos para o atual ciclo tarifário dessa distribuidora os valores de componente PD, ganho de produtividade e atividade de distribuição, e T, trajetória de custos operacionais. Do fator X em 1,33% e 2%, respectivamente, a ser aplicado na atualização da parcela B no reajuste tarifário anual da concessionária. Conforme a metodologia do PRO-RETE, definida de sublimódio 2.5, a definição do fator X envolve também o componente Q, qualidade de serviço, determinado no montante de cada reajuste tarifário anual para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. Esse componente é calculado a partir da variação de indicadores de DECFEC, apurado nos últimos dois anos disponível. Considerando a variação média, nós apresentamos aí o fator X, que dá um total de 2,63%. No que diz respeito aos componentes financeiros, a ser recuperado dos postos operacionais, que representam a variação nas tarifas de 8,73%, destaque o financeiro decorrente de CVA de energia, que representou 7,72%. Portanto, a tabela 5, nós elencamos os principais itens dos componentes financeiros, que correspondem a um total de 8,73%. O ajuste financeiro relativo à postregação da revisão tarifária periódica de 2011, deleto conforme estabelecido na Resolução 1329-2012, correspondente aos efeitos tarifários reatorativos a 27 de agosto de 2011, deverá ser considerado como componente financeiro no reajuste tarifário subsequente à revisão, devendo seu valor ser definido em cada processo tarifário, observada a premissa de mitigar o efeito do respectivo reajuste. Esse valor anual de diferença de receita em questão foi devidamente apurado e anualizado mensalmente pela avaliação do GMM até agosto de 2012, preferindo um total negativo de R$ 253.457.394,33. No reajuste tarifário de 2012, um terço desse valor foi considerado como ajuste financeiro, totalizando R$ 84.482.464,78. No reajuste tarifário de 2013, foi repassado metade do saldo remanescente no total de R$ 90.703.302,47, restando um saldo de mesmo valor ser considerado no reajuste tarifário de 2014. Portanto, para mitigar o efeito desse reajuste anual, está sendo considerado um saldo remanescente final atualizado pela SELIC para agosto de 2014, conforme preconiza a resolução 471-2011. O gráfico 1 apresenta a participação dos itaparcelais e B na composição da nova receita. E aí nós temos nesse gráfico o custo de energia, que foi um valor considerável, da ordem de 56,9%, o custo da transmissão 6,66%, encargo setorial 7% e o custo da disposição 29,4%. No gráfico 2, também temos uma definição com a participação, nesse caso incluindo a composição com receita de tributos e os valores relativos a receita de tributos correspondem a 21,8%. Em caráter ilustrativo, o gráfico 3 apresenta a evolução da tarifa residencial da ELECT no período de 2007 a 2014, sendo essa trajetória comparada com a tarifa fixada em 2007 e reajudada pelo IPCA e pelo GPM. Então, nesse gráfico, nós temos também uma avaliação desse período, de agosto de 2007 a agosto de 2014. Percebe-se que o valor da tarifa praticada em agosto de 2014, ainda assim, se mantém abaixo da avaliação do GPM e da avaliação do IPCA. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.2186 de 2014, dígito 31, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo de, primeiro, homologar o reajuste anual das tarifas da ELECTRO a partir de 27 de agosto de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 37,78%, sendo de, em média, 40,79% para os consumidores conectados em alta tensão e de 35,97% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de energia e as tarifas de uso de sistema de distribuição aplicadas aos consumidores do usuário da ELECTRO, estabelecer a receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como dígito de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços do sistema e de energia de reserva, homologar o valor mensal de R$ 16.433.518,48, a ser repassado pela Eletrobras ELECTRO no período de competência de agosto de 2014 a julho de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fim de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Bem, aqui também, que seja relevante ressaltar, porque realmente é um reajuste muito alto, mais alto que já deliberamos aqui e tem razões que justificam, vamos dizer assim, esse reajuste fora da normalidade do que estamos deliberando. Quer dizer, no caso aqui, o custo de energia, exemplo do outro que o relator da Forcel, se olhar o gráfico lá, por favor, projeta o gráfico que está no item 10, o gráfico, aquele que decompõe o IRT, então tem lá a compra de energia que está a 21,78%, depois você tem a questão da CVA em processamento de energia, que também dá outro 7,72%, então somando esses dois itens, que é o que representa o impacto do custo de energia, isso dá um valor, um percentual de pouco mais de 29%, 29%, quer dizer. Então o custo da energia é que foi realmente decisivo nesse impacto. Aí o gráfico, a tabela 3 do item 15, só ressaltando por que isso, quer dizer, lá na última linha, que é a energia existente, o montante de reposição, que é aquela energia velha que estava na base do mix contratual da Eletro, ela foi substituída integralmente, então ela deixa de existir esse montante importante aqui, que estava precificado a um valor de 109, ela basicamente foi substituída por essa energia existente, o CCAR por disponibilidade e quantidade, e outros que permeiam aí. Então esses dois, leilão aí realizado em 30 de abril, que foi bem sucedido na medida em que contratou aquela exposição importante que a empresa tinha, mas por um preço muito acima, quer dizer, a energia por disponibilidade, a CCAR por disponibilidade de 431, e o outro 201 por quantidade, que é basicamente, imagina o leilão, o mix do A-1, que foi em dezembro de 2013, e o A-0 em 30 de abril. Então, essa substituição, basicamente essa, eleva o mix da ELEC, que era um dos mais baixos, em torno de 127, para 182. Teve um aumento, um incremento no custo médio da energia comprada pela ELEC, de 42%. Então, eu diria assim, a ELEC foi uma das mais, se não a mais, impactada por essa questão da substituição dos contratos. Então, essa foi fundamentalmente a razão de que o impacto na ELEC foi tão grande, até de maneira diferenciada em relação a outras empresas, foi talvez, talvez não, até hoje a mais impactada. Outra, muito impactada, que foi a CELPA, que deliberamos recentemente, também teve um impacto muito grande, em função de situação similar, e a própria COPEL também, que já deliberamos. Então, é importante reforçar essa razão aí, do reajuste ser tão grande. Como disse já o doutor Reive, lá no gráfico, que mostra aquela trajetória, lá no item 26, o gráfico está abaixo do item 26, o gráfico 3, mostra que realmente é um aumento muito alto, quer dizer, o nível da tarifa, essa sim, bem maior do que o que estava em 2007, mas ainda assim, a variação no período, um pouco abaixo do que variou em IPCA e IGPM. Acho que é esse comentário que eu queria fazer. Ok? Em votação? Com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Electro, a partir de 27 de 8 de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores, de 37,78%, sendo, em média, 40,79% para os consumidores conectados em alta tensão, e de 35,97% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e tarifa de uso do sistema de distribuição aplicadas aos consumidores e usuários da Electro. Estabelecer a receita anual referente à instalação de transmissão, descalado como DIT de uso exclusivo. Aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva. E homologar o valor mensal de pouco mais de R$ 16,473,000, a ser repassado pela Eletrobras a Electro no período de competência de agosto de 2014 a julho de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente para fins de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia.